Uhul! Nossa! Finalmente eu consegui subir em cima da placa de Hollywood! Yeah! Vou pular aqui! Uou! Ah! Essa doeu! Tá, legal. Eu fiquei sabendo que a boneca do Round 6, ela tá solta pela cidade. E no vídeo de hoje, eu vou tentar procurar ela por aqui. Vou tentar caçar essa boneca maldita pra encontrar aonde ela está. Ela fica fazendo várias palhaçadas com toda a galera aqui em Los Angeles porque ela é uma boneca do mal, né? Ela é a Batatinha Frita 1, 2, 3. E daí ela fica brincando daquele negócio de Batatinha Frita 1, 2, 3 com todo mundo. E daí as pessoas vão e elas ficam sempre caindo naquelas traquinagens dela e acabam morrendo. Então eu, como um super-herói, vou ter que salvar essa cidade de uma vez por todas. Galera, parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha vai acabar derrubando a boneca do Round 6 do topo do Maze Bank. E vai ser super incrível. Então se você tá ansioso pra assistir essa brincadeira, deixa o seu joinha no vídeo e comenta um emoji de coração aí embaixo nos comentários. E bora ver como que essa história vai acontecer. Porque o Homem-Aranha, ele é um super-herói, mas ele não machuca, ele não mata ninguém. E se a boneca cair lá do topo do prédio, ela vai morrer. Então eu acho que vai ter uma maldição envolvida. Mas bora assistir esse vídeo até o final pra ver como que essa história vai se desenrolando. Ai, ai, hoje eu tô mega chateada. Eu acho que eu vou me vingar daquela boneca. Aquela boneca do Round 6, sabe? Eu tô com muita raiva dela porque assim... Ela roubou o meu boy de mim! E ela vai ter por onde chorar. Porque eu vou me vingar dela. Ai, deixa eu pensar. Eu preciso pensar em alguma coisa, né? Deixa eu ver. Quem será que pode... Ah, já sei. E se eu jogar um feitiço no Homem-Aranha e ele se vingar dela? E sei lá, jogar ela num prédio muito alto e ela vai escafeder. Ah, já sei. É isso que eu vou fazer. Hahaha. Tá, aquela boneca maldita, ela deve estar em algum lugar por aqui. Ai, minha coluna. Me quebrei. Ah, boneca do Round 6. Você costuma ficar por essas bandas. Ei, boneca, cadê você? Boneca. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oi, minha arranha. Ravena, o que você tá fazendo aqui, Ravena? Eu vim atrás da boneca. Eu vim atrás da boneca, não atrás de você. Pra que você tá atrás daquela boneca? Porque eu odeio ela e eu quero que ela seja presa. O quê? Sério? Exatamente. Eu quero que ela seja presa pra pagar pelos seus pecados. Eu não quero... Eu só não vou matar porque eu sou um super-herói. Ah, era isso que eu ia falar. Ah, você poderia matar ela. Eu não. Eu não mato ninguém. Eu sou um herói. Heróis não matam ninguém. Hum, tem certeza? Absoluta. Ainda mais eu, Homem-Aranha, que sou um herói tão empático. Ai, ai, ai. Ai, ai, peraí. Aqui. Ai, o que é isso? Ai, ai. Ah, agora. Ah, ah, ah. Peraí. Ah, ah. O que é isso? Peraí. Eu vou matar a boneca. Ha, 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 ha. Olha essa loucura que aconteceu aqui. O Homem-Aranha parece que ele virou super malvado. E agora ele vai querer matar aquela boneca maldita do Round 6. Ah, cadê aquela boneca? Ela... O GPS de radiação do Round 6. Ela tá... Nossa, ela tá explodindo tudo. Ei, boneca. Volta aqui. Toma aqui, boneca maldita. Game over pra você. Game over. Ai, caraca. Ela tá muito aterrorizante. Volta aqui, boneca. Toma. Toma. Ai, caramba. O que que ela tá gritando? Ah, toma. Toma aqui. Nossa senhora. A boneca tá com uma maldição de algum bebê que ela deve ter comido. Eu comi uma criança muito gostosa. Ai, droga. Ela engoliu alguém. Homem-Aranha. Ah, vem aqui. Vamos ser amiguinhos. Nossa, aquela criança tava muito saborosa. Solta essa criança da sua barriga. Olha, deixa eu falar. Eu tô muito entediada nessa cidade. Você não quer ser o meu amigo? Que seu amigo que eu te odeio, boneca? Você é uma super vilã e mata as pessoas e engole crianças. Eu sou... Eu sou indestrutível, Homem-Aranha. Não, você não é... Sou bobinho. Eu sei a sua fraqueza. O seu ponto fraco é cair de lugares altos e eu vou te derrubar. Toma aqui. Não, não faz isso. Toma aqui. Ai, para. Tá me machucando de verdade. Ela não tem nem capacidade de lutar de tão franguinha que ela é. Oxi. Ela vai ser atropelada. Nossa senhora, toma aqui, atropelamento. Quer saber que eu vou pegar essa moto e eu vou dar uma super hiper mega blaster atropelada nela. Aqui, três, dois, um. Acelera, Jesus. Acelera. Toma, boneca. Uou, toma. Nossa senhora, ela errou a bazuca. Eita. Por que eu... Você é mais fraca do que eu pensava. Ei, bobinho. Vai ter que me pegar. Ai, droga. Perseguição. Ela deve pegar um carro. Eu vou perseguir ela. Vai, motoca. Vai, motoca. Aqui. Eu vou te pegar, boneca. Cadê? Oxi. Onde é que ela está? Ela sumiu. Ai, droga. Eu achei que ia ter uma perseguição, mas a boneca sumiu do nada. Ela está ali. Ela está ali. Oxi. É pegar. Para, para, para. Ela é muito burra, graças a Deus. Toma, boneca. Eu tenho que aproveitar essa menorinha. Vai explodir a sua moto. Seu bobão. Não vai, não. Vai ser perseguição. Cadê ela? Vai explodir você. Não vai, não. Toma aqui. Ai, meu carro. Que parado. Ela precisa de um carro. Ai, droga. Eu adorei esse carro, vermelho. Ai, droga. Ela vai pegar uma saveira. Eu quero ver. Eu quero... Eu vou ter que te deter. Calma. Toma aqui. Toma, boneca. Tchau, bobinho. Bração. Toma aqui. Caramba. Nossa senhora. Que perseguição épica. É picadada. Ela é muito ruim de roda. Toma aqui. Pneu, pneu. Nossa. Eu não sei dirigir. Nossa senhora. Ela saiu voando. E eu achando que ela tinha medo de altura. Calma aí. Calma aí. Ela caiu do prédio. Nossa, boneca. Essa boneca tá perturbada, velho. Não é possível. Eu vou destruir a sua moto. Eu não gostei dela. Toma. Ai, caraca. Que batalha louca. Tá, eu já sei. Eu vou desenrolar o helicóptero. E daí eu vou capturar ela com o meu gás atordoante. Beleza. Cadê ela? A boneca? Ai, malditos pedestres. Ai, cadê aquela boneca? Ai, eu vou destruir toda essa cidade. Eu odeio todo mundo porque ninguém quer jogar os meus jogos. E se o Homem-Aranha está achando que ele vai me derrotar e me pegar e me jogar de um prédio, ele está muito enganado porque eu vou acabar com ele antes. Pode vir, Homem-Aranha. Cadê ele, hein? Eu vou acabar com ele antes que ele acabe comigo. Toma, você também. Eu odeio bombeiros. Ah, cadê? Ah, você também. Toma, toma. Eu vou atirar nos prédios porque os prédios são horrorosos. Eu não gosto de prédios. Árvores também? Não. É proibido, Árvores. Toma. Ah, agora eu vou atirar o Homem-Aranha. Ou não, eu acho que eu vou fugir do Homem-Aranha. Essa boneca é um pouco indecisa. Yeah, peguei o helicóptero. Agora sim eu vou poder capturar aquela boneca e levá-la pro topo do prédio pra finalmente derrubá-la. Ela deve estar por aqui, ó. Ela está ali, ó. Já achei ela. Beleza, eu vou estacionar o helicóptero bem aqui. Ei, boneca. Pronto, agora eu tenho que atorduar ela com o meu gás atordoante. O helicóptero! Não! Toma o gás atordoante! Toma! Não! Ah! Não, não, não. O que é? Yes! Beleza, agora que ela está deitada, eu vou botar ela dentro desse helicóptero e eu vou levá-la pro Mount Chili. Quer dizer, pro Mount Chili? Não, pro Maze Bank. Vambora agora, bonequinha. Cheguei! Haha! Agora cai daí, boneca. E agora... Eu acordei o que eu estou fazendo em cima desse prédio. Muito alto. Já está me dando tontura. Eu tenho pavor. Você te roubou o meu helicóptero? Ah, já foi esse helicóptero. Vai na beiradinha que eu tenho que te mostrar uma coisa, boneca. Uma coisa muito legal. Deixa eu ver o meu helicóptero. É isso. Não vai mais na beiradinha. Vê o helicóptero. Vai ali ver o helicóptero, boneca. Deixa eu ver aqui. Aí, deixa eu ver o helicóptero. Olha, ela vai ver o helicóptero. Vê o helicóptero, maluca! Ah, eu tenho telhas. Ps, 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 ps. Hahaha! E paraquedas? Já ela vai morrer nessa queda. Uhul! Vamos acompanhar essa parada muito louca. Cadê a boneca? Eu vou bater no prédio. Não, 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 não. Uhul! Nossa, eu sou o melhor motorista de asa delta do mundo. Quatro horas dirigindo asa... Ah, pouso! Ah, eu pouso aí mais ou menos. Mas beleza. Boneca de Round 6. Eu finalmente te derrotei e salvei a cidade. Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira no vídeo de hoje. Se vocês curtiram, deixe seu joinha. Se inscreve no canal Big Games. Porque tem três vídeos todos os dias muito loucos, muito divertidos. Para vocês darem muita risada com as nossas palhaçadas aqui. Então, tamo junto. Até a próxima. E uhul! Tchau!